Tá preocupado demais Pra que o desespero se eu estou Aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar e falar Pra que chorar e não pedir Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero Acalma, acalma, acalma tua alma Respira e tranquilize a tua alma Você está segura em minhas mãos O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vai te vencer Não vai te calar, não vai te derrubar Então despreocupa Vem se preocupar e não me desesperar Pegue os remus e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Eu creio Pra que se preocupar e falar Pra que chorar pra mim Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que o desespero então Pra que a nossa alma Respira e tranquiliza a tua alma Você está nas mãos do Todo-Poderoso, ó glória Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Pegue os remus e vamos gerar Ninguém vai morrer, ninguém vai me alfragar Na hora certa vou me levantar e agir O teu trabalho é só confiar e assistir O que vou fazer? Ele vai te surpreender A tempestade te assusta, fica calmo Ninguém morre se Jesus está no barco No tempo certo vai dar certo Não despreocupa Não despreocupa, fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Não despreocupa Se eu estou dentro do barco Lança sobre ele 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 Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então Não vai te matar Não vai te matar A tua família não vai afundar O teu ministério não vai afundar Eu declaro nesta noite Em nome de Jesus Vê-se acalma Acalma os ânimos Acalma a alma Pegue os remus e vamos gerar Despreocupa Fica calmo Ele está no teu barco Ele é o nosso comandante supremo Ele é o nosso comandante Ele é o nosso comandante É Ele que direciona o barco das nossas vidas Pode parecer que vai afundar A tempestade pode ser maior Pode parecer que vai naufragar Mas Ele é o dono do mar Ele é o dono do mar E Ele acalma a tempestade Porque Ele também é o dono da tempestade Ele é o dono do tempo Ele é o dono das estações Ele é o dono de tudo Em suas mãos você Despreocupa Tu vai sair daqui nesta noite Lançando sobre Jesus Todas as suas preocupações Porque Ele não deixou de cuidar de você Nem um dia sequer Nem um minuto sequer Não há por que temer Não tem por que temer Ele disse que estaria conosco Todos os dias das nossas vidas Ele disse que estaria conosco Todos os dias das nossas vidas Não tem por que temer Não tem por que temer Porque Ele tem cuidado de vós Todos os dias das nossas vidas